Os bairros mais perigosos de Porto Alegre já tem a presença da Força Nacional de Segurança. A decisão foi tomada depois de uma avaliação sobre as primeiras semanas de atuação dos militares aqui na capital. O foco são as áreas comandadas por facções criminosas, como os bairros Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Santa Tereza. Nos bairros dominados pelo tráfico, a preocupação da Força Nacional será diminuir o número crescente de homicídios. Desde o início da operação em Porto Alegre, os 136 militares patrulharam locais conhecidos por crimes de roubo e furto. A nova fase também atua com base nas informações levantadas pela Operação Avante da Brigada Militar. A Força Nacional, integrada aos demais policiais militares da Brigada Militar, está trabalhando na Operação Avante. Focado no indicador de homicídio, está fazendo o patrulhamento motorizado nessas vezes, fazendo a identificação, a revista e fazendo barreiras policiais. Buscando prender criminosos, a prender drogas, armas e produtos de roubo. Um dos bairros alvos é o Santa Tereza, onde o medo toma conta da vida dos moradores. Já foi assaltado e nós estávamos dentro, botaram fogo aqui também, no ônibus. Até agora, vi uma vez a Polícia Nacional aqui. Embora não haja um levantamento oficial por parte da Secretaria da Segurança, o comandante do policiamento da capital garante que houve uma queda nos números da violência em Porto Alegre. Mas quem circula pela cidade ainda se sente à mercê da insegurança. Na quarta-feira, o governador José Ivo Sartori pediu a permanência por mais dois meses da Força Nacional em Porto Alegre e o envio de mais homens. O Estado ainda espera a resposta. Obrigado.